Música Chama-se MRCC, Mazda Radar Cruise Control e é graças a ele que sigo tranquilamente a uma distância segura do veículo que segue à minha frente. Não toco em mais nada que não o volante deste Mazda 6 SW. No heads-up display projetado aqui à minha frente, vejo a velocidade a que sigo e pelas variações que vou vendo, eu acho que o sistema funciona perfeitamente. Como se não bastasse, o sistema Lane Keep Assist encarrega-se de forma automática de efetuar as necessárias correções ao volante, sempre que pisamos o risco ou nos desviamos da trajetória. Para evitar malabarismos ou tentativas de self-driving, o sistema detecta-se sempre que tiramos as mãos do volante e imita um sinal sonoro acompanhado de uma advertência visual, mesmo projetada aqui à nossa frente. De dia ou de noite, estes sistemas também funcionam na perfeição, sendo que à noite ainda temos mais uma sofisticada ajuda que é os faróis Full LED, com High Beam Control. Na prática, o sistema gera a iluminação de forma automática, garantindo que temos sempre a melhor iluminação possível, garantindo também que nessas zonas de foco evita encadeamento do trânsito que vem em sentido contrário. O campo onde nesta versão 2015 sofreu ganhos mais importantes foi ao nível do interior. E que interior? A única palavra que me ocorre é premium. É que se num concorrendo como, sei lá, o BMW Série 3, é notório que houve algum decréscimo de qualidade nesta última geração, aqui na Mazda rumou-se em sentido contrário. No plano estético, também já se notam claros progressos e o cinzentismo típico de um japonês já faz agora parte do passado. Temos plásticos moldes, agradáveis ao toque, temos também uma pele de dois tons a forrar grande parte do tablier e da consola central. A montagem geral está em excelente nível e nem mesmo pelas enormes jantes de 19 polegadas presentes nesta versão, há espaço para qualquer tipo de barulhos parasitas. O travão de mão foi substituído por um sistema elétrico que não só liberta espaço aqui na zona central, como inocontribui com alguma harmonia do design a bordo. O espaço para ocupantes é amplo, mesmo aqui como lá atrás, e a bagageira conta com 522 litros de capacidade, extensível até aos 1648 com os bancos de trás rebatidos. Sentado ao volante, gostaria de ir um pouco mais dentro do carro, pois com o banco no mínimo e assim vou bastante alto. Os bancos elétricos são em pele, bastante confortáveis, até têm aquecimento e tudo, mas oferecem pouco apoio lateral, mais ao nível das pernas até cada parte de cima. A visibilidade é muito boa e com a ajuda da câmara traseira o estacionamento é a campeão em todo o aço, mesmo com os quase 5 metros que esta carrinha tem. Ritmos velozes para esta Mazda 6 são o prato do dia. Os 175 cavalos dubitados pelo ultra-suave 2.2 de diesel Skyactiv são tudo menos tímidos. E o binário máximo de 420 Nm de binário estão disponíveis a partir das 2.000 rotações por minuto e encontram, eu acho, o casamento perfeito com esta caixa automática de 6 velocidades. A Mazda habitua-nos a motores de diesel com apetite voraz por rotações e nesta versão de tração integral as acelerações em baixa velocidade saem claramente beneficiadas. Sinto também um forte emperrão à mínima pressão do acelerador e é contagiante a alegria com que vejo o ponteiro de rotações a passar para lá das 5.000 rotações por minuto. Num diesel, mesmo em regimes mais elevados, a incinuração continua a bom plano, eu acho. Só sinto às vezes aqui na autostrada um pequeno barulho do vento aqui a passar por estes espelhos. Mas também não há assim nada de vibrações vindas do motor, nada disso. Usando a caixa em modo manual, a condução processa-se um bocadinho de uma forma mais exuberante. Apesar de isso ser aqui um delay entre o funcionamento das patilhas. Portanto, entre o clicar na patilha e a caixa na realidade funcionar, demora assim um bocadinho. Um peso inferior a 1.500 kg ajuda a manter a compostura, mesmo em percursos mais sinuosos, não tendo registrado nenhum adornado que a pressurinha. A direcção é bastante precisa, com bons níveis de feedback através das rodas dianteiras. Com uma forte predisposição para a condução mais rápida do que a média, a qual se junta à atração integral, que ainda assim pode ajudar em percursos sinuosos fora de estrada, se bem que depois também a pouca altura ao sol não nos permite assim coisas mais acidentadas, não é? Temos também a caixa automática, que faz com que o consumo médio deste ensaio nunca seja melhor do que os 8 litros. Além disso, o depósito perdeu 10 litros de capacidade face às versões de tração dianteira e por isso a autonomia fica comprometida face aos seus principais concorrentes. Conclusão, nem tudo pode ser perfeito, é um facto. Mas quando estás estacionada, atrai mais olhares e impressões positivas do que grande parte dos seus concorrentes. Os olhos são os primeiros a comer. E no caso desta Mazda 6 SW, trata-se de um verdadeiro festim visual. Como se não bastasse, esta versão de tração integral com caixa automática full spec tem um preço pouco superior a 49 mil euros. Portanto, eu convido-vos a dar uma volta pelos configuradores de algum dos seus concorrentes mais diretos. E podem especificar motorizações semelhantes e equipamentos também semelhantes. E depois conversamos, está bem? Portanto, escrevam aqui na secção dos comentários o resultado das vossas configurações e não se esqueçam de subscrever o nosso canal. Até à próxima!